Olá a todos! Conectado! Já estou na maternidade! Ah! Ah! O que você está fazendo? Empurre! Ah, isso é importante! Eu estou numa live! Pare de filmar! Você está em trabalho de parto! De jeito nenhum! Eu carrego esse conteúdo há nove meses! Ok, ok! Eu vou filmar! Ok, basta você encontrar um ângulo bom, tá? Ok! Você! Filme! Ai, pessoal! Eu tenho trabalho de parto! Ah! Ah! Quanto tempo mais! Tranquilo! Eu vou te ajudar! Ah, não! Eu mesma vou fazer isso! Ah! Parabéns! Você pode ter o seu tesouro agora! O que acabou, hein? Hã? E o... bebê? Ah, não! Eu preciso descansar! Mais tarde! Ufa! Ah! Uau! Ah! 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 Socorro! Ajuda! Ah! Na verdade, eu almoço! Ah! Ah! Na verdade, eu estou em trabalho de parto! Ah! Sai! 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 Espere do lado de fora da porta, por favor! O bebê não vai esperar! Ah! 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 Hum! Ok! Que vai você! Agora! Um pouquinho de força aqui! Amor! Ah! Não! Esse aqui é meu bolo! Ah! 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 Parabéns pelo nascimento da sua menininha. Não posso esperar pra segurá-la nos meus braços. Depois ao almoço. E a bebê? Ai, eu esperei tanto tempo por esse momento. Chegamos. Hoje é um dia especial. Eu criei uma nova conta pra minha filhinha. E ela já tem um milhão de seguidores. Deem os seus likes. Vocês estão prestes a ver a minha bebê. Senhora? E agora eu vou pra loja comprar uma fralda dourada pra minha bebê. Aqui você está. Espera. Pare. Obrigado pelo seu trabalho. Ah, minha filhinha. Eu montei um berço pra você em caixinhas. Uau. É mesmo o meu bebê? De quem seria, então? Ah, sim. Você é a única. Ótimo. Um milhão. Lucy, bom dia. Acorda. Eu não quero ir pra aquela escola estúpida. Lucy, não fique irritada. Levante-se ou você vai se atrasar pra escola. Por que eu estarei irritada? Aqui. Mãe, olha. Me deixe em paz. Ah, o que você está fazendo? Ah, 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 perdedora. Ah, ah, ah. Lucy é tão egoísta. Eu vou... Ah, 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 ah. Eu vou te mostrar. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Eu quero uma escola particular com um professor particular. Lucy, não temos dinheiro pra isso. Ah, você os ignora e eles vão parar de notar você, ok? Ah, ficar imperceptível? Ok, eu vou tentar. Vamos. Vou esperar por você lá embaixo. Uhum. Hum, isso é se tornar invisível. Ah. Então, você se preparou pra aula? Vamos lá. Eu e o dever de casa não somos compatíveis. Tudo bem, eu vou deixar você copiar meu trabalho. Ok, obrigado. Cuidado, Lucy, cuidado. Christy, você é tão linda. Obrigada. Bom dia, mendiga. Perdedora. Ah, bom dia pra vocês. E aí, sua novata, você tem voz? Vocês vão me deixar em paz? Ninguém deu a mendiga o direito de falar. Na verdade... Perdedora! Aquela escola estúpida! Aqueles colegas estúpidos! Tá tudo... Tá tudo bem? Você acha que eu tô bem? Bom... Talvez você fique melhor amanhã! Nunca mais vou pra escola! Acho que eu sei o que fazer! Lucy? Mãe, o que você quer que eu... Ah! Isso é uma escola particular? Ah, ok! Não há nenhuma mãe aqui! Há apenas o professor aqui! Sente-se! Vamos começar a aula! Hoje temos matemática! Uau! Ela é tão legal! Ela é tão bonita! Sim! Há apenas uma rainha nessa escola! E essa sou eu! Ashley, você é tão legal! Sim! E eu quero ser sua amiga! Posso tirar uma foto com você? Por favor! Claro! Mas apenas uma foto! Uhum! Hum! Bom dia, querida! Bom dia, mãe! Eu posso ir pra escola hoje? Que tipo de pergunta é essa? Claro que você pode! Obrigada, mãe! Hum! Ashley, você não te esqueceu de alguma coisa? Ah! Ah, a mochila! Ah! Aham! Ah... Então? Ah, certo! Uhum! Então... É isso! Aham! Crianças? Escola, espera por mim! Uh! Bem... Onde você tá indo? Mãe, eu quero ir pra uma escola regular! Com crianças normais! É como uma escola regular! Mas melhor! Mas em uma escola regular, os armários não são cheios de dinheiro e diamantes! Ah! Você percebeu! Mas mãe! Ah! Ok! Aqui você vai e você vai aprender! Ah! Ah! Bom dia, Ashley! O que temos hoje? Temos uma prova hoje! Um teste! Finalmente! Legal! Tô pronta! Hum! É isso! Eu estou pronta! Ah! Não se preocupa! Eu já tô resolvendo! Você pode ficar assistindo o TikTok! Ah! Eu posso resolver o mesmo? O quê? Não! Claro que não! Por favor! Bom! Se é assim que você quer... É! Perminei! Posso fazer mais uma prova? É... Então, como é que é? Ah! Ah! O que tá acontecendo aqui? Você está demitida! Ali! Minha querida, você não tá cansada? Como você está? Mãe, eu não quero esse papel na água fervendo! Veja que são ostras! Olha aqui! Ostra, um! Bolo, dois! Hum! Oh! Oh! Ai, mãe! Mas eu quero ir pra um restaurante! Lucy, nós não temos dinheiro pra isso! Sabe... Eu tô farta dessa pobreza! Certo, Lucy! Vamos! Pra onde? Pro restaurante! Sério? Oh! Onde vamos conseguir dinheiro? Você verá! Hum... Tá! Mãe, quando vamos comer? Estamos num restaurante! Shhh! Em breve, filha! Espere! Duzentos e cinquenta e sete milhões por dia! Ah, mãe! O que tá acontecendo? Tá vendo aquele casal ali? Dinheiro é meu segundo nome! Sim! E então? Infelizmente, vamos ter que almoçar as custas deles! Hã? O quê? Ah, mãe? E o primeiro nome é ganhar! Então, é ganhar dinheiro! Se você souber o que eu quero dizer! Aliás, o que você gosta de comer? Uhum! Uhum! O quê? É... Mãe, por que você precisa dessa corda? Você vai ver! Ah, não! Eu não quero fazer parte disso! Ah! Que bolsa de maquiagem bonita! Ah! Eu quero isso! Oh! Ah! Ah! Isso é da Dior? Sim, sim! Foi por isso que aconteceu dessa forma! Hum? O quê? Com licença! Quem é você? Ah, o quê? Desculpa! O que está acontecendo? Só estamos com fome! Então você precisava do dinheiro! Ah! Aqui! Eu estava prestes a sair de qualquer maneira! O encontro não deu certo? Obrigada! Filha, sente-se! Uhum! Hum! Certo! Lucy, mas... Havia... Hum... Ah, obrigada! Ok! Hum... Filha, mas você queria comer! Não, eu não quero mais! Não há nenhum lugar melhor para os stories! Então, o que eu vou comer hoje? E essa é a minha filha! O habitual pra você? Aham! Sim, sim! Oi! Ainda não escolhi! Ah, não se preocupe! Você vai adorar! Eu pedi o que eu sempre peço! Certo! Ah, cadê a comida? É, eu estou prestes a enlouquecer com essa dieta desse homem rico! Eu vou até você! Ok! Opa! Que grande coisa! Finalmente eu vou comer! Ah, está você! Ah, espera! Esse é meu! Hum... Hum... Ah! Mas mãe... Querida, o que tem de errado? Hum... É uma longa história! E eu te conto depois! Vamos comer comida de verdade! Pelo menos alguns cachorros quentes! Se você quer, claro! Aham! Sim, sim, sim! Sério? Aham! Vamos! 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 Então, querido, o que você achou? Hum... É realmente muito bom! Aham! Hum... Que tal um pouco mais? Sim! Claro! Obrigada! Hum... Eu realmente quero esse vestido! Eu tenho sonhado com ele a minha vida toda! Querida, custa muito caro! Não podemos pagar por isso! Não temos esse dinheiro! Hum... 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 Eu nunca vou ter um vestido de capa de revista! Hum... 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 Ah, aqui. Talvez você goste de algo aqui. Ah. Ah? Eca, tem uma mancha. Até parece. Ah, ok. Tudo bem. Então, que tal esse? Ah, esse bichinho é como se tivesse sido machucado por ratos. Ah, ok. Você está certa. Aqui, vamos tentar esse. Tá tudo bem, eu acho. Ah, espera. Espera, esse moletom estava no fogo? Ah, sim, mas eu apaguei o fogo bem rápido. Ah, não, não é isso. Não parece o meu vestido. Espera. Eu acho que eu sei o que fazer. Ah, comprar aquele vestido? Não. Ah, ok. Sente-se aqui, eu já volto. Ok. Ah. Feito. Lucy? Ah. Ah. Lucy, eu tenho uma coisa pra você. Ah. Ah, mas não é o vestido da revista. O quê? Sem chance. É isso. Olha aqui. Ah, agora eu tenho o vestido da capa da revista. Obrigada, mamãe. Mãe, eu tô bonita? Muito. Deixa eu tirar uma foto sua, tá? Ah, não, 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 não. Vamos. Vamos tirar uma foto juntas. Nossa, os estoques são muito importantes. Querida, o que você tá fazendo? Mãe, olha, eu fiz pra você. E o que é isso? Mãe, desculpa, eu ainda não tive tempo de cobrir com ouro. Ah. Temos que nos livrar do saco. Agora? Mãe, não se preocupa. Ah. Vou costurar. O quê? Querida, só os pobres costuram. E precisamos de compras. Vamos. Mãe, você pararia? Pobre. Ah. Rico. Hum, chique. Hum. Certo. Hum. É maravilhoso. É. É autocostura. Experimenta. Hum. Vou levar isso pro provador. Sim. Ha. Então, Ashley, que beleza. Oh. Hum. Hum. Mãe, eu quero esse vestido. Ah. Uau. Nossa, que vestido lindo. Hum. Cinco dólares? Ah. Nossos cães têm vestidos mais caros. Mas eles nem mesmo se escolhem. E você também não escolhe. Ah. Eu não... Eu não gostei disso. Oh. Já chega. Tudo que eu quero é esse vestido. Tá, Ashley. Me dá o vestido, por favor. Que vestido horrível. Eu sei o que você quer. Uhum. Hum. É o melhor que existe. O único do mundo. Ah. Ah. Ah, ele tá perfeito. Esse é o único. Vamos levá-lo. Ah. Mas você não gostou. Nós aceitamos ou nada. Quem, mãe? Sim. Obrigada. Hum. Oh. Hum. Certo. Não, 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 não. Ah. Feliz aniversário, Lucy. Filha. Estou aqui. Ah. Feliz aniversário, filha. Ai, obrigada. E o presente? Ah. Em um minuto. Ah. Aqui está. Hum. Oh. Ah. Ouro de verdade. Com diamantes. Ah. Na verdade, não. Não. Ah. Então, você gostou? É, bem. Se você olhar dessa forma. É. É como real. Olha que lindo. Sim. Hum. Mas isso não é tudo. Ah. Você me fez brincos de papelão. Ah. Não. Eu planejei nosso dia inteiro. Hã? Hum. Nós vamos estar olhando para vetrines de luxo. Uau. Ou farejando pessoas ricas. Hum. Ah. 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 Ou poderíamos ter um dia de beleza com máscaras feitas de sobras. Hã? O que você quiser, com certeza. Mas eu pensei que iríamos ao cinema e depois tomaríamos sorvete. Não. Esqueça tudo o que eu disse. É um plano muito legal. Hum. Hum. Mãe. Eu posso abrir os meus olhos agora? Pera só um minuto. Agora. Aham. Aham. Feliz aniversário. Surpresa. Ah. Feliz aniversário, Ashley. Uau. Me obrigada, mãe. Eu também tenho... Eu também tenho... Um presente. O primeiro de cem. Demitido. Aqui. Uau. Mãe, como você adivinhou isso? Uau. Meus queridos inscritos. Minha filha ficou um pouco mais velha hoje. E eu lhe dei um presente. Mãe, muito obrigada. É uma caixa tão bonita. Eu tenho sonhado tanto com isso. Querida. Você disse, sou vivo. Na verdade, o presente foi um colar. Ah, sim. E também é muito bonito. Espero que sim. Onde você quer comemorar o seu aniversário? Las Vegas? Paris? Paris? Eu quero ir no cinema. Ah. 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 Filmando em Hollywood. Na verdade, eu quero ir para um cinema normal. Hã? Mas esse dia tem que ser inesquecível. Mas é o meu dia. E eu quero ir para o cinema. Ok. Vamos ao cinema. Mas use o colar. Isso vai levar bastante tempo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Um. 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 Tchau, tchau.